Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Tapizeiro, a gente tem mais uma entrevista incrível. São dois mineirinhos que, assim, é de Minas para o mundo, literalmente. Em menos de três meses, eles conseguiram mais de 64 milhões de acessos em uma única música. Estão preparados? Com vocês, Douglas e Vinícius. Oi, guris! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo joia! Tudo bom? Prazer estar falando com vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. Prazer é nosso. Deixa eu começar falando de um assunto que vocês já devem estar sendo bem repetido para vocês também, que é figurinha. Me conta, eu fiquei sabendo que não era a música predileta de vocês. Os atistas sempre sabem, essa é a que vai estourar, vamos trabalhar nessa. E não era a de vocês, né? Então, essa música, a gente ficou até surpreso, porque a gente tem uma música preferida, né? E eu tinha uma música preferida, a gente tinha outra, mas por fim, ela entrou, assim, a hora que ela foi, soltou ela na internet, ela já mudou totalmente os nossos números, assim. A gente praticamente deixou. A gente era muito conhecida aqui na nossa região, né? Graças a Deus, quando a gente soltou ela, a gente começou a aparecer para vários lugares, para o Brasil inteiro hoje em dia, canta. A gente ficou muito feliz com isso, né? Surpresa boa, ficou muito boa. Então, assim, pra entre as dez músicas mais tocadas do Brasil, é surreal. A gente ficou muito feliz, porque até a gente fala assim, o termômetro, eu acho que é a primeira gente, né? Porque eu, como eu fiz a produção dela, fiz a letra e tudo, geralmente a gente enjoa demais. Quando você ouve uma música, ainda mais quando ela toca demais, no lugar que você vai, ela tá tocando e tal, aí fica muito chiclete. Ela bate na tua cabeça que, dali um mês, você já não aguenta mais ouvir ela, né? Mas eu falo pro Vinícius, até hoje eu acho que a gente não enjoou, né? A gente gosta demais de ouvir ela. A gente sempre se vê cantando ela, assim, no banheiro, no lugar que vai. A gente já tinha um carinho muito grande com a música, né? Agora, ainda com esse sucesso, nossa... Aumentou muito. Vocês imaginavam que ia ter mais de 64 milhões de visualizações no YouTube? Vocês pensaram que poderia acontecer isso em algum momento? Quando ela bateu, acho que 100 mil, né? Pra gente já foi uma vitória, porque foi muito pouco tempo, né? Que ela bateu 100 mil, aí do nada, uma semana depois, os oito dias, assim, ela já bateu um milhão. A gente ficou sem entender. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu fiz uma aposta com um amigo meu, mandou uma mensagem, falou assim, ó, essa música vai bater um milhão. Eu falei, ó, se bater, eu te devo uma caixa de cerveja. Imagina hoje quantas caixas de cerveja que eu ia pagar. E, assim, a participação do Bruninho veio de repente, ou vocês já tinham pensado nessa música com ele? O Douglas tinha feito o refrão, né? Um dia aí que ele acordou de madrugada, gosta de compor aí, acorda, compõe demais. Aí, um dia ele me mostrou a música, eu falei, muito boa, só que não era o estilo que a gente tava procurando pra aquele trabalho, né? Porque era um batidão romântico, tava até tocando muito na época, mas não era a nossa vertente ali naquela época. Foi passando-se os dias, sim, um amigo nosso, que é amigo incomum do pessoal do Bruninho, falou, ó, não, acho que eu consigo a participação dele pra vocês. A gente tava correndo atrás das participações. Eu falei, nossa, eu tava na praia, né? Peguei, já liguei pro Douglas, conseguimos o Bruninho e é a figurinha. Termina essa música, por favor. Aí eu já pensei a música na hora. Aí o Douglas falou, não, beleza, terminou a música. Mandamos pra ele e ele apaixonou na música também. Somou demais, né? Somou muito, nossa. Vamos de um trechinho aí de figurinha, então? Figurinha, vamos. Que boa. Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de 5 da sexta Mas na final de semana Eu te dar beijos quando a ti me enxanta Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o bem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Aí vai Fica sem você Minha figurinha Que completo o álbum da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo No outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo o álbum da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo No outro dia Eu quero saber qual era a música favorita de vocês, quais eram a de cada um? É difícil escolher a música favorita desse rapaz aqui. Ele tem muita música boa. Mas nesse DVD, eu gostava muito de Avenida do Beijo, que a gente gravou ela com o Diego Arnaldo também. Para mim é... Com os amigões, vai falar para você. Nós gravamos com ele essa música também. Eu gostava muito, já o Douglas gosta demais. É, eu gosto desse DVD novo, eu gosto da Virjão e do DVD antigo, né? Até se o pessoal quiser conferir depois, se você puder. Tá no nosso YouTube. Tá no nosso YouTube, chama volume 3. Já, já a gente vai cantar, se você deixar aqui. Essa vai ser a próxima que a gente vai lançar, por exemplo, pra esses dias aí. Vocês querem cantar agora, já? Bora! Pode ser? E voar. Você me pergunta Casaco preto ou vestido colorido E eu te respondo E qualquer peça que realce esse seu sorriso O amor quando é bonita se impede o corpo Meu corpo tá fechado até pra olho gordo Se acaso um dia a discussão te deixa louco Pra acabar com o beijo é o seu amor E o som do carro abaixo pro volume 3 Pra ouvir seu sul só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais E o som do carro abaixo pro volume 3 Pra ouvir seu sul só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais Arrasaram o queijo Obrigado Obrigado Não, tá demais E desse novo trabalho de vocês? Como tá sendo assim? Como vocês tão trabalhando ele? A pandemia meio que deu uma compactada no projeto Mas graças a Deus a gente não pode reclamar de nada Porque figurinha do jeito que tá indo É, pra gente Tipo, a gente saiu de... A gente deixou, entre aspas, de ser conhecido aqui na nossa região Nós somos do sul de Minas, né? E a gente passou a ser conhecido pelo Brasil inteiro Até fora do Brasil, muita gente conhece Lançaram versões da figurinha até em espanhol Já, é engraçado E a gente tinha tipo 100 mil ouvintes mensais no Spotify E a gente tá com 3 milhões e 500 mil Então não tem como a gente reclamar, né? Tirando, é assim, o que aconteceu de ruim, né? Várias pessoas que estão tendo dificuldade com essa pandemia A gente em si a gente pode reclamar O nosso canal do YouTube, né, parceiro? Saiu de 12 mil pra 360 mil inscritos Em pouco tempo Há três meses Arrasaram! Obrigado! Nesse novo EP, vocês escolheram oito músicas, né? Nesse novo EP, são oito músicas inéditas, né? Ao todo, são 14 músicas E vocês querem soltar um inédito aqui pra nós? Pode ser, pode ser Pode ser, né, irmão? Pode ser Se Deus quiser essa bacia, sai logo Você deixou seu gatão de visita em meu travesseiro E eu perdi a posse, acabei de ninguém primeiro Se o correto era fingir, eu não gostei, eu não recebi E eu perdi a vergonha na casa, te chamei pra sair E logo eu, que cansei de avisar Meus amigos, pra não cair nessa de se apaixonar E logo eu, que bancava o durão Esqueci de incluir sua dose na minha cadeia de vacinação E minha imunidade baixou Minha imunidade baixou Minha imunidade baixou Doça na cachaça e drogatina Preciso de mais uma dose do seu beijo Pra fazer essa vacina Pra fazer uma vacina Ai, guris, vocês arrasaram Muito, muito obrigada Obrigado De Minas pro mundo Prevê de figurinha Não só em espanhol Em inglês, em francês Em todos os idiomas Deus quiser Já tô professando Sucesso, guris Fiquem com Deus Beijão Valeu Obrigado 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 Obrigado